Quanto tempo falta para tirar o seu projeto empresarial do papel? No que depender do governo de Mato Grosso do Sul será rápido. Aqui no Estado, o tempo total para abertura de empresas é de até 15 horas. Duvida? Vem que eu te mostro em um minuto e meio. Os procedimentos de abertura de empresas no Mato Grosso do Sul, antes da Rede Sim, eram totalmente em meio físico. O processo todo para termos uma empresa constituída levava até 180 dias. Atualmente, pós-Rede Sim, ele possibilita a simplificação e a integração de todos os envolvidos. Então hoje nós não temos mais nenhum papel, nada em meio físico, e o processo todo caminha online. Temos a honra de dizer que hoje nós fazemos a média de registro de empresas na junta comercial de 3 horas úteis. Da forma digital, nós estamos com 60% a 70% dos registros empresariais das novas empresas sendo constituídas automaticamente. Nós conseguimos sair da 23ª colocação de agilidade de registro de empresas e ganhamos 10 posições, estamos em 13ª. O que nós tínhamos em média de 40% a 46%, nós hoje já estamos beirando a 70% das aberturas dessas empresas. Isso agiliza bastante, simplifica bastante e ajuda na parte econômica do futuro empresário. É dinheiro e tempo que ele está ganhando para iniciar seus negócios. O governo de Mato Grosso do Sul, fazer bem feito para fazer dar certo.